O sertão é muito vivedor e este aqui está encravado no sertão da Vazia do Pinto, no distrito do Bonfim, mais precisamente na localidade de Vazia Redonda. Olha aí as árvores que proporcionam sombra, olha a sombra aqui, uma manhã ensolarada aqui na Vazia Redonda e aqui ao lado do Arnô Cavalcante, esse grande criador aqui do sertão do Bonfim. Bom dia Arnô, você sempre criando, já com a idade avançada, eu não sei como é que você aguenta o rojão, hein Arnô? Rapaz, é difícil, eu aguento porque a gente tem um meio espírito, mas é meio ruim. Como é que, por que que você não arrumou um auxiliar, uma pessoa para lhe ajudar? Eu arrumei, mas aí eles, eram uns três meses mais, porque eu sou mesmo. É, você que é um excelente negociador, sempre trabalhou com gado, sempre lidou com gado e de repente tem se dado bem, porque tem criado, tem prosperado e é ajeitadinho aqui, olha aí. Essa aqui é a casa dele do passado, essa casa rúrtica era a casa que ele morava no passado. Hoje nós estamos vendo aqui só a parte de trás aqui da casa dele, olha aí. Hoje de alvenaria, mas no passado ele morava nesta casa aqui de Taiba. Como é que era a morada aqui no passado, hein Arnô? Era boa, era boa. Vai ali para frente que é melhor, para frente da casa. A casa de Taiba parece que é até mais fria, é uma impressão nossa. Não, é, mas é assim, mas aqui eu achava melhor do que ali, sabe onde eu fiz na frente. Ah, se achava melhor, né? Aqui você construiu sua família, não foi? Foi, foi. Aqui foi um tempo maravilhoso que você passou, né? Foi, 50 anos de casado aqui. Você morou nesta casa durante quantos anos, hein Arnô? 50 anos, né? Oh, que beleza. Esse pedacinho de chão aqui, essa terra aqui é sua também, né? Tá bom. E você fez esse curral aqui ultimamente, foi Arnô? Foi, fiz ano passado. Ano passado. Ih, rapaz, para se construir um curral desse é um despenho danado de dinheiro, né rapaz? É, sim. Dá para você abrir ali a cancela? Dá, rapaz. Para a gente ver direitinho o curral? Uma hora. Oh, que coisa boa. É o rancho aqui, o antigo rancho do Arnô Cavalcante com a família, aqui no sertão da Vazia do Pinto. Olha como é. E ele ainda tem umas cabecinhas de gado. Já soltou para o rio, não foi Arnô? Soltei, fui já no rio. O rio é bom porque tem uns cascalhozinhos, tem folha à vontade e tem água à vontade, né? Tem água à vontade, é. É isso aí. Forraje quase não tem não, né? Não tem não. Forraje quase não tem não. Ela como aqui mesmo. Sei. É, como aqui a raça. Olha aqui, as cocheiras, né? As cocheiras, é. Olha aqui, é bem arrumadinho aqui o curral dele aqui. Ele que ainda tem aproximadamente umas 30 cabeças de gado, viu? É. E o Biserrinha fica chiqueirado, né? Ali, né? Não, não. Aqui ali é dois garrotinhos. É dois garrotinhos, né? Por que você não soltou para o rio também com o resto do gado? Não, é porque foi de compra. Ah, foi de compra. Aí não está acostumado com gado ainda não, né? Não, não. Isso, é verdade. É isso mesmo. É. Não está acostumado não, né? Você não tem filho para ajudar, ajudando não ou eles querem trabalhar na cidade? Não, tem, mas eles trabalham na cidade. Eu não quero isso aqui não. Eu não quero isso aqui. Isso aqui é muito sofredor, né, rapaz? Eu não quero isso aqui. É uma luta muito pesada, né? É, seu Chá. Eu não quero isso. Eu não quero de jeito nenhum. Eu não tenho nem... Olha aí, os garrotinhos aqui. Olha aí, ó. Opa, o garrotinho aqui. Você já engordou depois que chegou ou já comprou o gordinho? Estou engordando ele. Ah, está engordando. Está engordando uns bichinhos aqui, ó. Com cair de milho. É, e é de boa qualidade, né? Boa qualidade, né? Boa qualidade, né? Aqui é bom porque tem uma sombra boa. Tem uns pássaros, olha. Olha o sertão maravilhoso. Esse sertão aqui da Vase do Pinto, né, rapaz? É. Você tem saudade do passado? Das coisas boas do passado? É, demais. Porque hoje o sertão não é mais como o sertão do passado, né? É, não. Está tudo diferente. Diferente, é. Hoje até para a gente arrumar um dia de serviço é um caso sério. É muito difícil, né? É, isso aí. Difícil. É bom. Eu acho interessante a maneira como o sertanejo vive. O pai, você acha bom assim? Eu gosto muito do sertão porque no sertão a gente se realiza, viu? Realiza, é mesmo. Tem tantas coisas boas na cidade. Tem shop, tem o centro da cidade, tem aquelas belezas sofisticadas. Mas eu gosto de estar no meio do mato. Amém. Vendo a natureza, viu? Porque a natureza é a criação de Deus, né? Amém. A cidade é a criação dos homens, viu? É prédio bonito, é shop, é invenção humana. E a natureza, isso aqui tudo, olha aí. Isso aqui tudo é criação visível de Deus. De Deus, de Deus, né? Não é? Você ainda está na luta ainda hoje, não está? Ainda vai trabalhar ou vai se deitar agora? Não vai se deitar não. Às vezes a gente pensa em parar, viu, Arnold? Mas não é bom não. A gente está trabalhando, está ativando as energias, está fazendo exercícios. Isso é bom para a saúde da gente, viu, Arnold? É, mas eu acredito que eu... Como agora? Eu fico emmurecido, fazer as coisas. Não dá para fazer aí um bocado de coisa. É por conta da força da idade. A força da idade proporciona isso, viu? A gente emmurece. Mas quando a gente entra na luta, o sangue esquenta, o suor desce, a coisa modifica. A gente fica entusiasmado para trabalhar, né? É mesmo. Pois é, roubar a ação de moio. Quando terminar o tal capim, está de comer para esses dois garrotes. E aí, Márcio está em Robscalgado, lá no Rio. Eu sei, tem um rojão bom. Tenho vontade de passar um dia tardinho aqui com você para ver o seu rojão, como é que é. É demais. Isso é isso. Onde é que você vai me convidar para passar um dia aqui, tardinho aqui na sua casa com você? A gente acorda cedinho. Cedinho, vamos ver o que é que você faz de manhã. Vamos ver o que é que você faz meio-dia, o que é que você faz do meio-dia para tarde. O que é que você faz à noite. Dorme cedo. Meio-dia para tarde vamos deitar. Almoço, aí me deitar. Aí me deitar, hein, chato? É verdade. É, não aguento não. Eu gosto muito da sua pessoa, eu gosto muito dessa família Cavalcante, que é uma família de expressão, povo bom. Muito obrigado. Meu pai, meus avós, que é ali do outro lado, falava muito no nego contenda que era seu pai, não era? Meu pai era. Era um homem de valor, um grande negociador aqui da região, sangue bom, e os filhos puxaram o seu pai, né? Os filhos, nós puxamos tudo aí. É. Certeza, eu sei. Pois, Arno, muito obrigado então aqui pela grande atenção, viu? Será bom te mostrar um pedacinho ainda da sua casa? A casa está tudo se desmoronando, né? A casinha de taipa ali, né? É. Você vai remontar, vai, Arno? Rapaz, eu estou com vontade. Não sei se a coragem dá, sabe? Não, eu estou com vontade de aleitar ela. Coragem e dinheiro no bolso, né? É. Eu vou mostrar aqui a parte dos fundos aqui da casa, olha. Olha aí, ó. Olha aí como é que está, ó. Ela está se desmoronando. Desmoronando. Isso aqui faz parte da história, do passado aqui da família do meu amigo Arno Cavalcante. É, pai. Ele construiu a família dele todinha aqui nesta casa, viu? Os filhos hoje muito bem sucedidos e ele continua na luta aqui do sertão. É, na luta direta. Luta direta, pois é. Pois está bom, vamos mostrar aqui mais um pouquinho aqui. E abre ali a cancela para a gente ver. Qual cancela bem feita, rapaz? Bem feita. Bem trabalhada, viu? Uma cancela dessa custa um dinheiro danado, viu? Ixi, 500 reais uma cancela dessa. E a durabilidade dura por muitos anos isso aí? Acho que ela... Rapaz, dura, dura. É porque é madeira boa, é madeira dura, né? É, se tiver cuidado, passar óleo queimado, dura muito tempo, né? Está bem feito. Olha aqui o curral, o estrume, esterco de gado aqui. Vendo a carrada de estrume aqui por 600. Olha aí, olha. A carrada de estrume ele vende por 600 reais. É, 600. O pessoal vem pegar da Serra Grande do Ipua, né? É, vem. É, da Serra Grande. 600 a carrada. Pois muito bem. Aqui, do gado tudo se aproveita. É o leite, é o couro, é a carne, é até as fezes, que é esse estrume aqui, olha. E me disseram também, eu vi isso na internet, estão se aproveitando até a urina do gado, viu? É, mesmo? Está se aproveitando até a urina, o pessoal tirando leite e aparando também a urina do gado, viu? Aqui, na gada aqui, essa região aqui, me pede a me questionar, eu dou. É, também dá, não dá? Eu dou, eu dou. É, tem que ser generoso também com o povo. Ninguém pode ser mesquinho também, porque a gente tem que se solidarizar com o povo também. Vamos mostrar aqui um pouquinho aqui, olha, aqui a casa. Casinha de Alpendre, debaixo de Alpendre. Isso aqui foi onde o Arnô construiu a família. Olha, olha aqui. Hoje, a casinha serve para guardar ração. E alguns, e alguns apetrechos aqui da casa. Vamos mostrar aqui um pouquinho como era a casa dele aqui, olha aí, olha. Aqui era a casa dele. Olha aí, coisa boa no sertão. É, é bom que não tem nem abelha, não tem cabatão, não tem não, porque ele é entrando muito aqui, entra com muita frequência. Olha como é que está. Eita, rapaz, para se remontar isso vai... Eu não sei se você vai ter coragem e disposição para fazer isso não, viu? Se eu fosse você, eu aproveitava ao menos essa parte aqui, viu? Porque essa aqui está melhor aqui para guardar ração. É, inclusive você até recuperou já com essa madeira boa aqui, né? Foi, eu recuperei. Eu fazia aqui, fazia uma parede aqui de tijolo, fazia essa parede aqui, corta aqui para poder ganhar ração e botar aqui dentro, né? É, mande aí um abraço para os seus amigos lá de Sobral. Você tem muito amigo de Sobral, comprador de gado, não tem? Tem o Marcelo Moraes aqui. Marcelo Moraes. Aqui da fazenda que foi de Rousseau. É, na Pedra Branca. É, Marcelo Moraes, gente boa. É, Marcelo Moraes é demais, cara. Eu gosto dele, né? É, você tem amizade com o Roberto Juni? Roberto Juni tem demais. Tem, Roberto Juni. É, gente boa. Você é Mané Menei, lá da Curicaca. Rapaz, Mané Menei, gente boa da Curicaca, lá do Jaibaras, né? Jaibaras, isso. É, ele mesmo. E mais gente que a gente esquece, né? Não se lembra bem, mas... Não tem Jean Batista. Eu sei, sim. Jean Batista. E aqui da região, você vai mandar um alô para quem aqui na região? Seus amigos daqui? Aqui, eu mando para o Raunê, para o Raunê, para o Osanjo. Não, o Osanjo aqui, não é? O Osanjo, o Berg. Ah, tá bom. O Berg, da Tichicomoreira, né? É isso, você conhece, né? Eu conheço todinho. Aquele Figueiredo, você conhece o Figueiredo? Demais. Aquele criador que tem um frigorifo no mercado? É, eu passei um chame aí, eu tô rechado. Não, para não passar aí hoje, não. Tô rechado, eu não vou passar, não. Eu conheço essa gente todinha. É o Figueiredo. É gente boa, viu? Boa demais, é. Olha aí, olha aqui. Saindo aqui da casa, a gente tem essa panorâmica, olha aí. Panorâmica todinha ali. Ali é a estrada, aquela estradinha que vocês estão vendo ali. Vai para o Cariré. Vai para a Boa Esperança. Vai para as Almas. A gente vem com muita frequência para aqui. Hoje tá bom. Um abraço, então, a todos. Muito bom dia. Acompanhe o nosso trabalho e o nosso canal, o Sertão Conchagas Lopes. Tem uma capineirazinha. Ah, a capineira tá falha, não tá não, Arnô? Tá, tá falha. É, já tá no final do verão, né? É. O gado já comeu tudo, né? Vamos mostrar aqui um pedacinho aqui para o pessoal ver, rapaz. Tem muito criador que gosta de ver isso aqui. Tem muita gente por aí afora também que valoriza muito. Tem a capineirazinha dele aqui, ó. A capineirazinha tá rala porque ele já tirou todo o capim. Mas já tá prosperando, o inverno chegando, ele não vai precisar nem de águação. Quatro cortes. Quatro cortes, né? Pois é isso. Um abraço, então, a todos. Muito bom dia e que Deus nos abençoe a nós todos.